Olá pessoal do canal, bom dia! Dá uma paradinha aqui E muita água, não sei se choveu muito ali pra cima Foi uma barragem que estourou, alguma coisa assim Porque, olha o tanto d'água Olha aqui pessoal, a situação aqui A caminho de barragem de porcos Você vê ali, a pessoa passando ali de moto Olha lá, a dificuldade de passar Aí vamos desistir Esse caminho aqui pessoal, é o caminho que dá acesso A barragem de porcos, tá bom? Aqui fica a cidade de Braissanto Você vê aqui, olha Tem porteiras Tá fundo Acaba passou ali de moto Tá na metade da moto Tá fundo Aí pessoal, eu desisti, né? Meu carro é baixo Aí eu desisti Mas vamos ver aqui, ó Olha lá, ó Muito fundo, ó Muito fundo, ó E aí, vamos voltar ou vamos para o jate? Jate, né? Mais uma moto vai passar Olha aí, ó Se a moto estancar, pessoal Tem que ir Descer E ir empurrando a moto Olha lá, mas a moto como cano É o cano de escapo, né? É mais alto Passa bem devagarzinho, tranquilo Veja aí Olha lá, a dificuldade lá Que é porque é alta a caminhoneta, ó Ó Devagarzinho, sem pressa Olha lá Estancou Quase estancava Conseguiu Pois é, vamos ali para frente Vamos para o jate Para nós não perder a viagem E daí só mais assim Tem que aproveitar, gente O final de semana Fazer uma viagem só Passei no brejo Comprei algumas linhas Que eu estava precisando O Lourinho comprou a pecinha daqui Mostra aqui, Lourinho Para subir o vrido Estava quebrada Ele comprou E vamos seguir agora Comprei mil botas, gente Agora sim Agora sai mais boa Viu? Comprei mil botas E agora nós vamos para Jate Lourinho Aventura O tênis Agora essa daqui, ó Sai mais de show Olha aqui, pessoal As botas Aqui é Solar de pneu, pessoal Aqui é solar de pneu De caminhão, ó Aqui é uma bota indicada para isso Para aventuras Porque para onde nós passamos Tem cobra Tem... Eu tenho medo de cobra Tem cobra Tem muito espinho de agaroba E pneu de... E solar de pneu Ó, situação mais difícil, né De furar Pois é, pessoal Acompanhe nós Os bode, pessoal Vai passar aí É carneiro, não? É carneiro Aí, ó É carneiro, Lourinho É carneiro Vai passar, pessoal Olha aí Rapaz aí da roça mesmo E essas águas Se tem fome Nós não almoçamos lá Vai dar 11 horas já Aí vamos Almoçar em jatim Acompanha aí o vídeo Acompanha aí o vídeo Acompanha aí o vídeo Vamos para o reservatório Ó, pessoal Vamos se aproximando aqui Nossa cachoeira Não está passando água Vamos entrar aqui na frente Parece que choveu muito aqui, ó Choveu Olha lá Olha a lamaçalinha aí E aqui Para quem está chegando agora no meu canal Aqui é a barragem de Jati Eixo norte da transposição do São Francisco No Ceará, tá bom? Por aqui é onde descia a água Sentido a Paraíba Descia por aqui, ó Tá bom? Pelo vertedouro Aqui é o vertedouro Todo paredão que vocês veem aqui, ó É o vertedouro, né? Essa parte foi cortada Você vê aqui, ó Foi cortado, né? Para essas águas ficarem passando por aqui Enquanto consertasse ali O conduto Aonde foi rompido Que lá ainda não está consertado Depois eu vou lá mostrar para vocês Aonde foi o rompimento ali do conduto Não foi consertado Aí aqui, pessoal Foi aberto aqui, ó Vocês podem ver Para essas águas ficarem passando por aqui Formava aqui uma linda cachoeira Que era chamada a cachoeira de Jati E como eu falei para você Que eu mostrei para vocês Num vídeo meu que tem Bem dali assim de cima E nós via essas pedras Que vocês veem ali, ó Na água Era daqui do vertedouro Da onde foi cortada aqui, ó Cortaram aqui E jogaram ali, ó Dentro do reservatório Está vendo ali, ó Quando eu vim aqui Essas pedras estavam quase todas descobertas E hoje nós vemos assim, ó Que está coberta As águas desciam por aqui Pelo vertedouro Botaram aqui o entulho aqui Fechando Eu acredito que essas águas Estejam aumentando Já para começar a liberar as águas daqui Eu espero que logo, né Se Deus quiser Vai dar tudo certo, né pessoal E ali fica o caque O cinturão das águas A comporta fica ali, ó Nesse sentido aqui As balizas E aqui a comporta Que desce água Sentida a Paraíba E Rio Grande do Norte Desce por aqui, tá bom? E descia por aqui, ó Para encher ali a barragem De Atalho Que já tem bastante água E já está descendo Para a barragem de Porcos Tá bom? Lá está Aberta a comporta de lá E a comporta que era Para ser ligada Aberta É essa de cá Mas o conduto ali Não foi consertado ainda, né? Mas o certo é lá Para as águas descer por lá E aqui permanece ainda fechada Tá bom, gente? É só essa informação Que eu quero dizer para vocês Pessoal, até mais E até o próximo vídeo Qualquer novidade Eu estarei aqui Para trazer para vocês Até mais, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, gente